Olá super amorequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha para a dona de casa que eu sei que vocês amam essas receitinhas utilitárias que eu trago para vocês. Super sustentável, ela rende, é uma maravilha. Eu amo fazer porque gente, funciona muito mais que os produtos industrializados. Hoje a gente vai aprender a fazer um limpa-piso. Maravilhoso, serve para cerâmica, ardósia. Gente, é ótimo, tá? Vocês vão amar. Deixa tudo limpinho e um brilho inacreditável. Eu não vou nem ficar falando. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês e se eu falar vocês não vão acreditar. Já vai deixando meu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações aí na casa de vocês e participem também da nossa comunidade. Também não deixe de visitar o nosso canal religioso Meu Deus e Meu Tudo, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, para a gente fazer o nosso limpa-piso, aqui na minha bacia eu já tenho um litro de água, tá? E eu tenho um copo descartável aqui de 100 ml. Então, nós vamos colocar aqui nesta bacia, junto com a água, 50 ml de água sanitária. Vamos colocar aqui. Vamos colocar também 50 ml de álcool de limpeza. Vamos colocar uma colher de sapólio. Vamos colocar uma colher de bicarbonato de sódio. Colheres rasas, tá, pessoal? Além do seu piso ficar com brilho, ele vai ficar livre de germe e se você tiver gatos e cachorros na sua casa, você vai ficar livre de pulgas também. Vamos colocar uma colher de detergente de pia, desses de mercado, tá? Vamos misturar bem. Deixa eu tirar o mingau daqui, gente, por causa do cheiro, tá? Ele é todo curico, né, gente? Vocês já até conhecem. E se você tiver essência aí na sua casa, você pode usar a quantidade que você quiser. Eu vou estar colocando essência concentrada de eucalipto, tá? Vamos mexer novamente. É só agora engarrafar e usar, normal. Passa no piso com pano. Pode limpar azulejos também. Se você quiser colocar no borrifador, pode limpar o box do banheiro, azulejos, pia, superfícies de ardósia também. E ele vai dar brilho por causa da essência, tá? Essa essência aqui, ela é oleosa. Mas não deixa o piso oleoso. Ele só vai dar um alto brilho, tá, pessoal? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.